Olá pessoal, tudo bem? Vou dar uma dica de como eu uso o microfone do teclado PA Korg 1000. Primeiro passo, deixa os volumes tudo zerado. Pluga o microfone lá atrás, né? Aqui. Aqui atrás tem o volume. Então o que acontece? Quando tu vai falando, zera ele lá, né? E deixa zerado aqui. E vai falando no microfone aqui, ó. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Viu que a luz fica verde e acendeu o vermelho? Quando ele acendeu o vermelho, tu vai diminuindo o volume. Deixa ela só ficar verde. Vou falar de novo no microfone. Alô, 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 alô. Aí, ó. Então a regulagem lá atrás é essa daí. Viu que ele tá só no verde, ó. Alô, um, dois. Tá só no verde. Agora eu vou começar a dar ganho aqui nesses aqui, né? Só que eu já vou pra parte de como eu deixo regulado. Depois nós dimos o volume aqui. Então vem aqui no menu. Clico aqui no menu. Vem aqui. Voice, set. Esse primeiro aqui é os vocalizes, né? Então eu uso esse daqui, ó. Eu uso esse dali, tá bom? Esse dali tu vai encontrar aqui nessa pasta aqui, ó. Na dois aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu pego esse segundo aqui, tá? Então eu pego esse segundo aí. Mas voltando aqui, ó. Então, nessa parte da regulagem aqui, ó. Eu uso isso daqui, ó. Acho que enxerga ali. O primeiro eu uso estéreo limit. E esse segundo, o reverb. Então esse primeiro aqui, ó. Vou clicar nele. Aqui tá o segredo. Eu deixo mais 15. Ele tá só mais 5 quando você deixa a tua programação puxando do teclado. Pra ele ganhar mais volume. Então eu deixo isso daí, ó. Essa é a configuração desse dali, né? Lembrando sempre de deixar ligado aqui em cima, senão não funciona, né? Voltando. O de baixo aqui, eu deixo normal, só que eu diminuo aqui. Ele deve tá 20 e pouco. Eu deixo 12. Vai no gosto de cada um. São o reverb ali. Então, olha só. Essa regulagem que eu fiz ali, que eu falei. Deixando esse primeiro com estéreo limite. Ele ganha volume no microfone do teclado. Porque muitas vezes tu pega um ritmo um pouco mais alto. O microfone, ele não suporta. E aí, se tu dá mais volume lá atrás. Ele fica acendendo essa luz aqui, ó. A vermelha, né? E não é o caso. Não pode acender essa luz aqui. Então, olha só. Quer ver? Eu vou pegar uma música aqui só pra mostrar. Deixa eu abrir aqui, ó. Alô. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Alô. Um, dois. Um, dois. Tá vendo que os volumes, ó. Então, o mal é mal erguido. E olha o volume que tem, ó. Alô. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Alô. Teclado também, ó. Não tá todo o volume. Então, vou pegar uma música aqui, ó. Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse, uma mala de garupa e uma bomba chai me desce. Então, é essa regulagem que eu uso do microfone. Do teclado Korg PA 1000. Tá bom, gente? Simples, fácil. Depende do gosto de cada um. Mas eu achei muito bom essa regulagem porque ele ganha volume. Não que as outras que tem já programada do teclado fique ruim. Mas ele não consegue ter esse volume, tá? Esse ganho. Ok? Forte abraço. Tchau. Obrigado.